Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky e galera, bem-vindos a Giant Empreise aqui no canal do Wacky Espero ter vocês comigo, esse jogo aqui é produzido e distribuído pela Varsar Game Studios, tá galera? Vou deixar o link aqui na descrição, e esse aqui é o demo do jogo, dá um jogo full Em particular eu peguei o demo porque eu quero dar uma olhada nesse jogo aqui, eu vou dar uma olhada com vocês Então isso aqui é a minha primeira playthrough, tá? Vamos lá junto, vamos ver do que se trata esse jogo aqui que me chamou a atenção, tá? Ah, eu gostei da pegada galera, desse jogo, porque ele tem uma temática bem diferente No geral você tá se defendendo de inimigo, de inimigos monstruosos, coisas desse tipo, né? Aqui você é o gigante, você é o gigante, você tá indo devastar as coisas Vamos ver o que eles contam aqui pra gente Então, você provavelmente está se perguntando quem eu sou e o que eu estou fazendo, rodando um Giant É uma longa história, então, em breve, meu novo companheiro e eu nos conhecemos um pouco de dias atrás Como convictos na Arena Imperial Gladiator, que nós escapamos pela primeira chance que nós conseguimos Infelizmente, o governador local, Edgar de Lackland, um maluco, tomou o coração e matou um pouco de pessoas Isso se tornou personal, então agora vamos para o Norte, para pagar ele uma visita Não, Rogba, eu falo com a minha própria para passar o tempo Ok Então, aparentemente nós estávamos presos em algum tipo de arena, algum tipo de arena de gladiadores, alguma coisa assim E nós fugimos, tá? E nós fugimos E agora nós estamos aqui para ir atrás do governador dessa região Porque aparentemente ele matou gente demais e tem muita gente que não está satisfeita com ele Tá bom, galera? Então vamos lá Esse aqui é o gigante O jogo está um pouquinho travando Não sei porquê, exatamente Vamos lá Vamos para cá Tem que segurar a Shift Dar Sprint Beleza De roubar aquilo ali é só clicar para pegar aquilo ali Peraí Pegar isso aqui é E E para jogar Isso aqui eu vou mirar Ok E aqui eu jogo Ah, gostei Aparentemente eu sou um destruidor de coisas Legal O que dá para pegar aqui? Peguei Ah, dá para pegar uma árvore Gostei E dá para jogar isso aqui longe Onde eu vou jogar? Lá Aparentemente eu gosto de destruir coisas E me parece uma boa pegada Destruir coisas Tá O jogo definitivamente não está polido O jogo definitivamente não está polido O jogo está com acesso antecipado Eles disponibilizaram o demo para quem quiser jogar Tipo, vão ter que pagar pelo acesso antecipado Para decidir se vai gostar do jogo ou não Isso é bacana na parte deles Mas olha essa trajetória de árvore, por exemplo Sinceramente precisa de uma melhoria aí Tá, então eu tenho que destruir alguns inimigos aqui Aparentemente eu acabei de ficar preso Boa Pronto Aparentemente eu consigo dar tapa com Ah, eu tenho que apertar e segurar Senão ele não bate Ok Beleza Ok A galera saiu correndo e gritando Ali são corpos Tá O jogo trava um pouquinho, galera Isso me incomoda Deixa eu dar uma olhada aqui Eu só posso sair do jogo Não posso olhar nas opções Eu ia ver se tem alguma coisa para eu desativar Deixa eu ver aqui rapidinho Ok, galera Aqui estamos de novo O jogo está travando um pouquinho menos Mas ainda está travando Deixa eu dar uns cliques aqui Clicamos com sucesso A galera está dando retreat É bem legal o efeito de Cara, a destruição dos objetos As coisas pulando Até que isso está ok Não está maravilhoso Porque, repara Meio que é uma animação padrão Vou clicar na casa Repara que vai pular um monte de tábua Tipo, olha aqui Olha o padrão Aqui não pulou Só porque eu falei Olha aqui Aparentemente achei um machado Exatamente Meio que tem um padrão ali sim Mas por enquanto está ok Por enquanto está ok O jogo está em early access, né galera Não dá para exigir muito Isso aqui é para ter uma noção Do que se trata o jogo A temática do jogo me chamou a atenção Out Talvez Talvez Essa não tenha sido Uma boa experiência Destruir aquilo ali Vamos tentar de novo, galera Let's go Ok, galera Vamos lá de novo Uma parte divertida aqui Um dano estacada nos caras Olha lá Ok Vamos destruir essas coisas aqui Vamos lembrar de não destruir aquilo outro Tá É legal porque Provavelmente Aquele O contador de histórias aí Ele deve ter contado alguma coisa Olha lá O workshop ele explode Então você tem que tomar cuidado Não é simplesmente chegar E E Destruir o negócio Olha isso aqui O workshop é aquilo ali atrás Deve ser Tá O workshop ele tem Ele tem Tipo uma lava ali atrás dele Tá vendo, galera Deixa eu jogar isso aqui Ah, mas pegou em mim Do mesmo jeito Tá zoando, pô Porra, essa Não, aí não Porra, meu Ok, galera Agora nós vamos, né Deixa eu mirar de longe Naquilo lá Toma Uau Explosão realmente é grande Pronto Workshop destruído Agora é só Me livrar dessas construções Certo? Será que vai ter mais Alguma Surpresa pra gente? Espero que não, né Ainda tem que destruir mais Sete construções Ok Menos uma Menos outra Não consigo levar dano Aqui de alguma forma Uma coisa que caiu no chão aqui Mais uma estaquinha Tá bom O meu senso de destruição Aqui tá grande Cara, como assim Só 14 De 20 Destruir muito mais que isso Tá zoando Ah, não consigo destruir isso aqui Ah, uai Eu quero ir pra lá, pô Provavelmente pra me limitar, né A esse lado aqui Agora a gente vai pegar Esse monte de coisa no chão E jogar do outro lado A gente termina aquilo ali Se bem que isso aqui já tá contando Já sobrou uma ali Uma casa ali, ó Pum Pum Pronto E agora vamos pra ponte Ok O que que eu tenho que fazer? Não entendi Tem que apertar com o botão direito Na árvore Vamos lá Eu acho que não era assim Pronto Isso, acertou Aparentemente Tudo se destrói As casas se desfazem Tudo mais com 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 Cara, como é que eu passo isso aqui? Ainda não entendi Approach target Onde está meu target? Lá do outro lado do universo? Ah, a ponte aqui abriu agora Eu não tinha visto Resolveram abrir os portões agora, galera Ok Então eu vou chegar aqui Vou derrubar a árvore E aí, árvore? Aparentemente não está funcionando E usar o botão direito Ah, é left Eu tenho que realmente espancar a árvore aqui Até derrubar ela Derrubou E agora eu consigo atravessar Legal Gotcha Pensei que eu tinha caído Ok Ok Ah, as torres Ó o God Pera aí Pera aí, Miguel Ah, deixa eu ver se eu consigo pegar um arvorezinho aqui Aparentemente não De cá Nenhuma arvorezinha de suporte Legal Então agora eu tenho coisas que me destroem E aparentemente eu não consigo destruí-las Eu vim pra perto pra ver se elas continuam me atacando Quando eu estiver de perto Aparentemente a resposta é não Mas aparentemente tem mais coisas aí pelo planeta Vou pegar isso aqui Vamos destruir aquilo ali Ouch Pera aí, Miguel Tá zoando? Toma Destruído com sucesso Ah, como é que eu recupero vida, hein? Precisaria de descobrir isso Deixa eu pegar mais umas estacas aqui no chão E destruir aqueles negócios Ok Pelo menos a destruição é grande, né? É maciça Ahn... Se é uma destruição válida Eu já não sei Opa, gostei Eu tenho um bumerangue? É isso? Eu não consigo pegar Quero pegar ele Ah, eu tenho um bumerangue Gostei Gostei Gostei, gostei Cadê a próxima torre? Tudo, tudo, tudo Tá ali Foi Toma Yes Eu tenho um bumerangue Vou sair correndo, gritando Ok Aquela ali tá pra atirar Out 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 Toma Yes Oh, crap O negócio foi destruído Cadê? Tinha uma coisa aqui no chão Vamos pegar Ai Toma Oh, meu Deus do céu Eu sou péssimo em atirar coisas Mas aparentemente Pelo menos eu recuperei minha vida Obviamente Eu dei um jeito De ser espancado aqui Ah, essa aqui dá pra destruir assim Legal Tem outra torre ali Tchau Pum Ok Ah, e agora matar 1700 inimigos Ah, easy Easy Cadê o target? Tá ali Vamos pra lá 1700 inimigos Nunca nem suei Aparentemente tem Aparentemente tem Aparentemente os arqueiros São grandes problemas aqui, né Ok Out Cara, é muito aquelas Tô me sentindo Jogando Agora sim, galera Agora a verdadeira experiência Tá aqui, ó Tô me sentindo Jogando Total War Só que eu controlo Só um personagem De força Extraordinária Entendeu? Uau Olha a quantidade De gente Acho que isso aqui Não vai ser uma boa ideia Não, galera Corra gritando Corra gritando Cadê? Recupera a vida aí Vai recuperar não? Recupera a vida aí, cara Ah, tem um stomp E um bloco aqui, ó Ah Interessante E tem Ah, ainda posso dar dodge Legal Gostei do stomp Stomp é da hora Outro stomp Meu Deus Esses caras batem demais Ok Não sei se eu tô conseguindo destruir Essa quantidade de exército Stomp 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 é a parte mais legal Tá, de repente todo mundo morreu Foi isso? Não De repente eles saíram correndo Vai correr ninguém Ninguém vai correr Galera voando Tá da hora Vamos lá pro Pro portal E vamos fazer Nossas homenagens Pro governador E aí Oh crap Já tem torre gigante Tá Uou Pera Aparentemente Não só torre gigante Mas tem Exército aqui também Tá Isso Não necessariamente é legal Stomp Limp Ok Out Pega isso aqui Corre gritando Ai, 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 ai Lado errado Ok Ah Toma Filho da mãe Agora vai Tchum Pronto Menos uma Opa Oh Desde quando você tava aqui Ok Filho com sucesso Tem mais um aqui Consigo aquela torre lá agora Oh Tá Errou Errou Toma Beleza Ah Vamos pra lá Recuperando um pouquinho Meu HP ali Por algum motivo Parou de recuperar Rolou Tem mais torre Não que eu esteja vendo Aparentemente Eu tenho que destruir a casa Normal aqui Casa dos Mercadores Cara Tá bom O jogo O jogo é bom Tá O jogo é legal O jogo tem Tem potencial O problema é esse lag Eu não sei Talvez seja o meu PC Que seja fraco também Sei lá Querendo ou não O meu processador Já é bem antigo Bem antigo É um bom processador Mas é bem antigo Não pode ser que ele esteja Sofrendo por conta disso Mas Até agora Minha experiência com lag Aqui não tá Das melhores não Tipo Não é a coisa que mais Me agradou aqui não Aparentemente tem uma torre Aqui me atacando Ah Aqui né E aí brother Toma Pronto Não para de zoeira Ali tem algumas coisas Lá em cima Para destruir Casa do mercador Eu não vou lá Por que que eu posso ir lá Por que que eu vou precisar ir lá Sendo que Eu simplesmente Posso Jogar alguma coisa Certo Olha lá Ponto Pronto Ok Casa destruída Agora faltam Essas três casas Aqui Por algum motivo Tem que ser Essas três Aqui Outras não servem Pronto Suído com sucesso Fiz o estrago Mais um target Que tá ali Estou adentrando o castelo Aqui né galera Adentrei o castelo E aí galera Uma boa Estompe Adoro Estompe Realmente gosto Estompe Pum Ah Estompe é muito bom galera Aparentemente tem torre Para tudo quanto é lugar Aqui Estompe Estompe Aí Esquivei Toma você Ok Destruir Mais um estompezinho Pronto Ok Só para esses caras caírem Eu pensei que isso aqui Era um workshop Galera Eu achei que era um workshop Eu confesso Falei Ferrou Porque eu já tinha dado o comando De destruir o negócio Wow Ok Cara eles mesmos estão se destruindo Não é por nada não Será que eu consigo acertar daqui galera Toma Acertei Beleza Vamos acertar um outro agora Pega aí Pô Pegou Lá em cima Só vai Nunca errei dessa distância Dessa distância Eu nunca errei Vamos para o target galera Ok Tomara que eu não me mate Num workshop agora E aí galera Cheguei Vamos ficar de zoeirinho aí Estompe Ok Sai da frente De novo Ok Tem mais torre aqui me vendo Cara O que é aquilo? Ah E aí brother Ah Errei Pega o negócio de novo Ah já não Ah não Serve sim Toma você Pum Destruído com sucesso Vou precisar de mais uma estaquinha Tem por aqui Nada no chão Sério Tá ali Out Pera aí amigão Vou esconder aqui Ah ele não atira Esquivei com sucesso E Tu Oh fuck Ah gostei Levantei uma pedra aqui Agora eu curti Agora o negócio Tá fazendo Tá ficando legal Toma Agora eu curti Agora tem uma pedra Deixa eu entrar ali Com a estaca Nas costas Cadê? E aí galera Toma Ah tem outro Tem outro carinha aqui Ah eu tenho Eu tenho que destruir você Toma 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 Stomp Filho da mãe Tá Aparentemente o combate É um pouco mais difícil Vai jogar isso aí Ninguém não rapaz Quem Errou Aparentemente Eu errei Tudo também Stomp Corre gritando Ah Isso aqui é um workshop Então é um barrack E aí galera Pesado em vocês Tamo junto Por que você tá carregando isso aí Isso não é justo Toma Não sei também Pum Deixa eu pegar isso aqui Toma Aí Olha o que você queria Pega de novo Agora Desce a cacetada Mais cacetada Caceta o cara O cara O cara tá O cara tá fazendo zoeira ali Ait Ait Agora é minha vez Ah fala sério Espanca o cara Au Corre gritando Vamos jogar o negócio nele Toma Errei Ah Vamos pra outra aqui Está aqui no chão Pega Au 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 Pera aí Pera aí amigão Toma Out Pera aí Amizade Cara Ele não deixa a gente sair Toma Dá pra parar de zoeira aí Ó E aí amigão Negócio é jogar pedra agora Out Toma 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 Corre gritando Uh Melhor Estraterri Corre gritando Peguei pedra E aí amigão Uma pedrada na cara Obviamente não fez dano Por algum motivo Ou se fez Foi muito pouco Ô amigão Errou hein Errou Toma Cadê Tem mais gente ainda Pronto É isso Acabou Didi Curtinho Vambora Recuperar em vida Aparentemente tenho Regeneração De gigante Cheguei aqui Ó E aí galera Com vocês Pera aí Não Vamos conversar aqui Cara Espisão é a melhor coisa Não tem nem por que usar Auto-ataque Tô muito sincero Pega isso aí Tem torres Me atirando Cadê elas Vai Achou E aí torre Toma Target Tá aqui na frente Ok Pera aí Vou querer levar Esse martelinho aqui E aí target Cheguei Vamos bater na porta Toque Toque Agora um gigante Armadurado Ah não Agora tá de boa Agora tá susto Tá tranquilo Eu já tinha achado Aquele outro fácil Esse aqui é mais fácil ainda Não Não Sério Sério Que esse é o demo Oh crap Galera Então esse foi Giants Uprising Eu espero que vocês tenham gostado Mais prazer ter vocês comigo Se vocês gostaram E quer que eu traga Esse jogo Deixe aquele like Aqui Deixe nos comentários Pedindo Por uma possível Série Giants Uprising Eu confesso que no início Eu tava achando meio me As travadas Me incomodam Talvez Não sei Uma coisa De eu diminuir O gráfico Alguma coisa assim Talvez isso já funcione Eu confesso que eu não testei E A última coisa É que no final O jogo foi bem interessante No final O jogo foi bem interessante Tem alguma coisa A se explorar ali sim Aquele abraço do Aki Até mais Tchau Tchau